Que cara horrível atirando no HP Quero pegar o passaporte só de um Vem, vem, vem Deixa, 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 para, para, tira atirando você Tira atirando você Tô gravando, cabelo Se atirar vai matar Não, mas tá gravando aqui, pai Não pode fazer isso no HP HP é safe, mano Demorou, vou parar lá Caralho, calma aí, que a imagem bugou Vai, 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 pode ir Ali vai chegar a polícia pra caralho, calma, não é possível Aí, deixa, vamos ver Encosta na porta do HP ali, os caras te levam Mano, aguenta, aguenta aí Ele quer te levar pra fora, viado Você vai perder a razão nisso aí, mano Morrei Mas sabe que pegou eles atirando Tem que deixar ele atirar de novo Não sei lá no HP Eles atiraram, mano Todo mundo viu É só de lá já Vamos ver se ele vim farpar o C Se ele vim farpar o C Se vale F7 Arrobar meu carro Vai aparecer o carro Mano Tá vendo o porta-malas, trouxa Pera F7, porra Calma, calma Olha pra trás, vê se tem alguém perto Que merda Mano, a Nath da polícia tava com eles Só isso Se ela não falar, ela que vai tomar as coisas Pera aí, vai parar do meu lado, certeza Olha o F7 Segura F7 Tô segurando Tá longe O que que ele falou aí? Xingou você? Hum? Sobe lá, pô Fala o ticket Tá gravando até agora O cara todo bugado Sem o corpo te dando tiro, velho Você viu? Sim, mano Sim, mano Sim, mano